A cavalaria vem intensificando rondas e abordagens no município, cumprindo orientações do comando especializado. E hoje, na tarde de hoje, conseguimos receber informações onde informava que um veículo, um táxi da cidade, estaria realizando o comércio de interpecentes. Então, realizamos algumas diligências no intuito de localizar esse indivíduo, onde, ali nas proximidades do bairro Parque das Águias, logramos êxito em abordar esse suspeito. No bolso do suspeito, foram localizadas duas porções de substância análoga à pasta baixa de cocaína e, durante busca veicular, foram localizadas mais cinco porções de cocaína e também uma certa quantia de dinheiro trocado. Eles nos relatou que possuem duas passagens pela polícia, pelo furto e também por Maria da Penha. A população pode confiar na polícia militar. Se tiver alguma informação, pode estar parando a viatura a qualquer horário e estar passando suas informações. o sombra, pode ser passando suas informações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.